E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Gonzaga E no vídeo de hoje eu tô trazendo algumas partidas aqui que eu retirei de live, tá? Foram partidas muito daoras E eu tava usando essa build aqui nas duas primeiras, beleza? A terceira build eu vou explicar depois E eu fiz um estilo de vídeo que vocês gostam, né? Que é algumas partidas solos e alguma em KO, né? Em SWF com meus amigos Porque tem gente que prefere solo e tem gente que prefere em SWF Comenta aí o que vocês preferem Se vocês preferem que eu poste partidas solo ou partidas jogando com meus amigos A primeira partida eu tava usando essa build aqui Começando pelo Sprint Burst Toda vez que eu corro eu fico 150% mais rápido durante 3 segundos E depois fico exausto por 40 segundos Vigil, a minha exaustão recupera 30% mais rápido E fixated eu ando 20% mais rápido Que vai acabar combando com Vigil, né? E Sprint, porque pra recuperar meu Sprint eu tenho que andar E eu tava usando DS Toda vez que eu saio do gancho, perca a gente vai por 60 segundos E o que ele vai pegar no ombro durante esse tempo Vai aparecer mais skill check se eu acertar eu vou estudar ele por 4 segundos E a única coisa que eu troquei foi o Windows of Opportunity pelo DS, tá? Que basicamente eu vou ver a aura de todas as janelas e pallets No range de 32 metros Essa perca é perfeita pra quem vai jogar solo, né? Porque os caras vão dropar pallet E quando você for loopar você vai saber onde tem e onde não tem pallet O que mais acontece quando você tá jogando solo É você ir loopar em algum lugar e você cai porque não tem pallet Em SWF, se você estiver jogando com os caras que avisam de dropar pallet Pra você saber como numerar os mapas e tal Isso não acontece muito E não se esqueça de deixar um like aí Que seu like me ajuda muito É assim que o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo E recomenda ele mais vezes, beleza? Então não esquece do seu like, por favor E é isso, vamos lá pras partidas Meu Deus Meu Deus Porra O que é isso, vamos lá? O que é o ultimo Greenbracer dele? Eu sei, eu não posso... O que é o ultimo Greenbracer? 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 O que é o ultimo Greenbracer O que é que a Jane salvou sem trocar, vela? O que é que a Jane conseguiu salvar sem trocar o gancho? Foi Lich? Ah, foi Lich. Lich é muito guarda, vela. Ela pegou a bandeira? Talvez ela pegou a bandeira mesmo. Ou pegou a bandeira ou foi Lich, porque ela veio muito rápido, vela. Caralho. Ah, já me deu GG, né? É isso. Os meus doidcarec não me arrependem de nada. O doidcarec é maneiro também. Palhaço. Nossa, é bruto. Oh, isso pegou, viada. Ah, bambuza. E bruto. O palhaço foi bufado? Foi, bacana. O palhaço vermelhão. É isso, ela é só uma garrafa. Ui. Hum, papi. Ele vai tunelar. Ela não chega na palhaço. Bom, vai poupar dois gens aqui. Ela deu 10, perfeito. Palhaço muito quente. Duas palhas, só que aquela ali é meio merda. Vou botar o sanguezinho aqui, que eu acho que eu consigo fazer com o gem, né? Não, não. Deixa eu ver. Ah, consigo. Salvaram a mina. Lanterna ou palhaço. Desceu da Sable. Nossa, ele tá perdido lá. Tem palhaço aqui? Não. 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 Edu, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Palhaço passando vergonha... é um palhaço, não tem muito o que lhe fazer, né? Vamo ver um, ele é bom... meu deus, velho... tipo, o adrenal da mina, velho... p*** que pariu... o palhaço não fez nada, velho... coitada... Eu acho que o cara só fugiu... tá, vou guardar meu sprint... Mano, dá pra dar shift... dá pra dar riltec... cura... É isso... P***, aí é f*** que o cara não vai fugir... quebrar mais dessa... se eu tivesse dava bom, né, velho... Eu não sei onde é o outro portão... é pra cá? É p***... nossa, é lá, velho... Será? Meu deus, eu fugi, velho... P***, inacreditável... P***, né? Como é que eu fugi, velho... A build do bacana tava, p***, quente... Nossa, pior que não era brutal, não... Nossa, pai, me parecia que tinha... E bom, nessa partida eu mantive o DS e o Vigil, né... Que eu já expliquei no começo do vídeo... E a única perk que eu troquei foi o Strange in the Shadows, né... Que é a perk da Sable... Que eu consigo me curar no base... E a 70% da velocidade normal de cura... E depois eu vejo a aura do Killer por 10 segundos... E o background player, que era o antigo, tá... Quando o Killer pega o suprimente no ombro... Essa perk da Sable vai por 10 segundos... E se eu começar a correr... Eu fico 200% mais rápido... Por 5 segundos, beleza? E depois eu fico a vez alto por 40 segundos... Não esqueça do seu like... E é isso, vamos lá pra partida... Não faz sentido... Sim... Aí se o cara quiser forçar a DS... Ele deixa no armário lá... Ele cai na mente... Legion... Gente, por favor, parem de brigar... Tá todo mundo aqui... Eu tanco todas, olha... A gente tanco... Tá... Eu empurro outro grito... Pode ser, Gonzaga? Mano, cadê ele? Pô... Que bonita, véi... Tá comigo, ó... Nem você... Tem batada, estamos no 9 aqui... Vamos lá... A main é o quê? A main é main, véi... A main é main, véi... Check 8, check 8... Peraí, o quê? É, check 8... Light burn, light burn, light burn... É, check 8, main é tipo 2, 5... Tá, tá, tá... Mano, ele toma sushi, ó... E achei... E ele... Ah, eu usou e errou, usou e errou... Light burn... Ah, light burn... Ah, light burn... É... Light burn... Nossa, vamos bugar muito, não sei... Nossa, vamos bugar muito aqui... Tô atrás dele... Tô... Tô... Tô robbing... Vai rodando... Roda alguma coisa que eu tô atrás dele... Tô atrás dele... Tá... Eu tô na pallet... Tô na pallet... Passa... Voltou, voltou... Vai parar... Voltou... Vai acabar o poder dele... Eu ralei e deixei pra ti... Deixa eu ver se ele vai vir em mim... Ai... Tá vindo em mim... Tá vindo em mim... Tá vindo em mim... Vem na main... Tá atrás dele... Tá atrás dele... Ah, vou rodar isso aqui, ó... Tá vendo? Tá, tô vendo... Tem parte na main ainda? Tem... É ruim... Não, não tem... Não tem na main... Não tem na main... Entra, entra... Não, voltou... Eu tô vendo, eu tô vendo... Dá pra ver... Você chega na pallet? Peguei a janela... Ah, tá... Tem background... Você foi da volta do lado gigante... Caralho... Tá em mim... Tá em mim... Não tem pallet na main... Tem uma dropada só... Tá por dentro... Tá por dentro... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Ele vai ligar o poder? Ligou, ligou... Ligou... Roda, roda que eu tô aqui... Roda que eu tô aqui... Tô rodando... Perfeita... Eu tô aqui também... Não, 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 não... Eu tô aqui também... Não, não, não... Nossa... Hum... Tá indo no batata... Tá indo no batata... Ah... Achei que era oito, né? Acho que eu tô no um... Tá indo aí? É... Ahn... Roda isso aí... Roda... Onde você tá? Vem... Vem... É só ninguém se... Remendar... Ele não deruba ninguém... Eu não vou pra janela aqui... Pega a palestra aí que eu pego... Eu fico aqui, ó... Não, não, não... É você... Tá indo pra cá, tá gente... Fez perdão... Vocês... Ele vem em mim... Tá nato... Eu vou... Eu vou me curar, tá? O base é onde? É... Acho que é... É... Eu me cura... Eu me cura aqui... Não, tá indo dois... Dois... Não dá, não dá pra me curar... Não dá, não dá... Tá... Tá indo pra você agora... Tá... Tá indo pra você agora... Eu tenho maior palestra aí... É... Não vem em mim, mas... Não, e você... Sei lá, mano... Poxa, já tá comigo um... Ué... Tão vocês aí que fazendo de jeito... Tô na main... Tô na main... Tô na main... Mano... Taca pra Delof ou pra main? Mano... Taca pra mim... Taca pra mim... Taca pra mim... Man, man, man... Cadê vocês? Eu tô no 6 também... Tô... Tô rodando a main... Tô rodando a main... Onde vocês tão? Eu tô... Tô aqui... Cadê tu? Tô numa palestra... Acabou, acabou o poder... Não chega em main... Acabou... Que abissão... Meu Deus do céu... Quem tá com os dois... Eu dou um... Tá comigo... Tendo main... Onde é a palestra? 1 e 3... 3 e 1... Tô indo 3... Só que não tá aberto ainda... Eu tô... 1 indo pra tancar... 1 tá aberto... Onde você tá? 3 abriu agora... 3... Se abrir, me tancará... É, já, já... Nossa senhora... Caralho... Não fez gancho? Nossa... Caralho... Agora que eu vi... Deixa ele fazer um gancho aí... Batata... Se mata aí, velho... Tipo, cara... Eu não... Insta Blacks? Eu queria ficar usando o caudeiro, velho... Ah, é Lightborn, né? É verdade... Esqueci... É... Meu Deus... Eu não sei o que é ele... Eu também... Queria ganhar um chupetinho... Ah, ele tava com 2 a 2... E aí, Dead Branco... Eu vou jogar de... Vou, eu sei... Que caralho... Angel DNA... Também não sei... Que merda... Que deu na batata... Vai fazer o que é, mano... Esse é o meu irmão... Mano, o cara tava... O cara tava acusado antes pra tentar machucar todo mundo e não conseguia, velho... Pô, isso é muito ruim, velho... Não, não... Ele conseguiu... Ele queria... Era machucar... Não era colocar no gancho... Ô, esse aí é escolástico, Lígia, tá? Isso aí não se fala, velho... Não, não, não... Não, não... Tu viajou... Tu tá desumilde? A build dele é machucada... Não, não, não... Tu viajou, tu viajou... Cara, eu não tô viajando... Eu tô... Não... Tu viajou... Caralho... Pô, não entrasse aqui na discussão, Adelof? Eu e o Batata aqui, velho... O RHA... O ANLN me deu 10 minutos... Calma, ele é pelos 10 minutos, João!